Música Bota a mão pra cima aí que esse vídeo é da hora rapaziada Levanta a mão aí, levanta a mão aí E a batalha que é o que? Que o que? Que que é? Vai matar ou vai morrer? E a batalha que é o que? Que que é? Que é o que? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ele cara aí, esse é o nome cara aí Pou, 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 pou Pique desculpa porque eu não gosto de entregar o pouco de mim Quando eu venho na batalha é sempre pra dar o meu melhor E de os MCs causar o fim Eu sei que não tô no melhor estado Você não entendeu, por isso você vai se fuder E de tu eu tenho dó, você não entendeu? Esse é o pior, é que o meu pior é melhor que o melhor de você Mas não preciso ser melhor do que você Eu prefiro ser melhor do que eu Quando eu me oro no espelho Acho que você não percebeu Medusa não mata Perseu Por isso mano, eu vou avante E eu te mando aqui na casa de espelho Por isso você é muito fraco E isso não acelera Realmente Medusa, não mata Perseu Você não entendeu, por isso você vai pro céu Olha como que cê toma o pau, nossa história é igual O Kozuki não mata o Kael Então, não sei se você tá me entendendo Mano, você sabe que esse é o Free É que o Kozuki não mata o Kael Acho que pra brincar precisa aumentar seu QI Aumentar o meu QI? Não, eu só preciso aumentar minha voz Por que você sabe que eu faço rima E também sabe que a rua é nóis Não quero matar o Kael Cê tá ligado que essa é uma prosa Quero te mostrar o meu ensinamento E também te mostrar o caminho das rosas Não, cê não precisa aumentar a voz Cê não entendeu, por isso que cê é vagabundo Por que se cê parar pra pensar Anjos falam em sussurro E mesmo assim arrepia todo mundo Então, olha só como eu vim te bater Cê sabe que a vida é mais que um fato Eu sou um assassinato É porque te matar é uma coisa nato Desculpa, pra mim você é um pato Não, só que essa parada que eu te falo Nunca, nunca para Não entendeu o que ia gritaria Ela pode já deparar uma eutanásia É tipo, mano, a pulsação do Pedro Que sempre vai avante E não entenda, mano Que de rima desce pra você a avalanche Vem na palma, vem na palma Boa, boa, boa Bora que bora Por ordem de quem terminou Quem acha que Kozuki foi melhor nesse round Faz barulho Diferentemente quem acha que foi Kael Faz barulho Uma sorte para Kael Ligas Amigos de informações É o que é que tem Duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Já tem duas opções Qual que cê vai escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É cultura do Pedro Pra aquele que Quando vê uma sirena Pena treme Diferente, mano O raio que te faz ladrão Não vem do bolso de Zeus Vem do bolso do PM Você entende da onde que vem Mano Da escadaria Ou da viela Você sabe, mano Nasce da favela E pra quem nasceu Vai nascer e morrer nela Tô no beco da viela Cê tá ligado Que eu mostrei o meu vocabulário Mas quando eu fui enquadrado Ele levou minha maconha Porque ele também era um usuário Isso que você não me pegou Eu sou otário Cê tá ligado, mano Entende o papo é de cria Mas na minha favela Eu tô respeitado Eu vivo quadrado E pedindo uma poesia Mano É sobre a poesia Que você escreve Quando tá letrado Diferente, mano Eu fico pensando Que a história dos irmãos Sempre vai parar em quadros Mas não é quadro de cena Mano Você sabe que vai te explicar É diferente O quadro que tá lá Não é um quadro que tem valor É um quadro de masquiar O quadro da cena Eu tô dominando Cê tá ligado, velho Entende-se como é de falha Mas eu falo de poesia Mesmo que você decora Você manda na batalha Sei que você Você não admite falha Você é meu fã Qual é meu mano? Entenda uma parada A batalha não é decorada Não confunda com o slam Mano Diferente Cala sua boca Eu tô coro pra tudo Porque mano Não sou seu fã Diferente, mano Você que decora Eu conheci Apanhe e posta lá no Instagram Vai mostrar no story Mano Pode ir pra É a história, mano É a história A diferente O story que cê vai postar É a história daquele que vão Que cê vir lá Eu não faço story Porque eu faço a minha história Cê tá ligado, mano Entende-se na zona sul Eu não faço story Eu posto status com áudio Mandando um NK Tomar no cu É isso que você não me entendeu Cê tá ligado, mano Entende que é um compromisso Eu parei na batalha Eu fiz o meu freestyle Tá escrito em MacTube Porque na batalha Eu sou sinistro Na sala ou no quarto No bico ou no carro Eu sou sinistro Ninguém se pronunciou Eu quero pedir uma parada Que essa foi da hora Tá ligado Aí Barulho pra bater, né Isso é bravo Let's bora Quem finalizou Foi na minha esquerda, niga Quem acha que deu niga Faz barulho Pelo contrário Quem acha que deu NK Faz barulho É isso 3x0 a dupla do